Olha, eu tenho uma coisa muito difícil pra te falar, é que eu sou tímido, eu sou muito tímido mesmo, eu não sei me relacionar com as pessoas, quando eu sorrio pra alguém eu espero que essa pessoa me retribua, e se isso não acontece eu fico muito mal. As pessoas ficam falando que eu sou carente, eu não sei, é mais complicado que isso, eu me sinto como se eu não fosse desse lugar, como se eu fosse de outra dimensão, de outro planeta, como se eu fosse um peixe fora d'água, e eu me esforço muito pra sorrir pelas outras pessoas, pra não ser taxado como antissocial. E mesmo assim eu sinto que eu sou taxado, e de boa, ninguém precisa falar isso na minha cara, eu sinto. É muito difícil pra mim conviver desse jeito, e eu acho, às vezes eu penso que se eu vivesse, não sei, no Acre, ou em algum lugar isolado do planeta, eu ficaria muito melhor do que eu tô aqui. E aí